Música Fala galera, eu sou o Gameplay Gen A Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rio Climb Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui pra vocês a nova batalha de clãs Que está rolando esta semana Que é a Top Speed A batalha se chama Top Speed E aqui podemos ver, temos 4 modos de jogos Temos aqui o primeiro ataque de tempo O segundo ataque de tempo clássico O terceiro Rio Climb E o quarto moedas de truque Que é pra gente pegar o máximo de moedas E os veículos que podemos utilizar aqui são O ônibus, o carro de rali, a superbike, o supercarro e a Mulander Bom, então vamos lá Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal também Que é muito importante Ativa o sininho e vamos para a batalha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vocês viram aí, eu fiz 30k na batalha, foi muito top Foi bem desafiador também, porque tem algumas partes aí Que eu acho que dá pra fazer mais do que 30 Dá pra fazer, eu acho que 30, pelas bases aí que eu vi Dá pra fazer uns 32, 33 Eu acho que até, se na última eu tivesse feito 30 Se na última eu tivesse feito 10k, talvez eu ia chegar em 33, 34 Mas, foi muito top, olha aqui a pontuação da galera Se você quiser ver aí, muito bacana Não esquece, compartilha o vídeo, tá? Que vai ajudar demais Se inscreve no canal e também não se esqueça, pessoal Se você é novo aqui no canal, olha aqui a descrição Porque tem muita informação top Tem aí o Twitter do canal, o Instagram do canal Tudo do canal estão aqui na descrição, beleza? Discorda do canal também, hein? Então, entra lá que vai ser muito, muito bacana Então, vou finalizar mais um vídeo aqui Deixa o like, se inscreve Até a próxima, valeu, tamo junto, é nóis Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.